Fala aí galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia, eu sou o professor João Filho e hoje nós vamos dar sequência àquele comentário que nós começamos no vídeo passado sobre os poemas de libertinagem de Manoel Bandeira, quarto livro de Bandeira, 1930, um livro em que ele adere totalmente ao modernismo e aquele poema, sabe, aqueles poemas de um livro inesquecível, de um livro belo, de um livro que eu recomendo, de um livro de um dos maiores autores da nossa literatura, cobradíssimo em vários vestibulares, sempre bom conhecermos Manoel Bandeira. Mas nós havíamos parado a análise lá dos poemas no primeiro vídeo, né, exatamente no poema Bonheur Lirique, ou Felicidade Lírica, e aqui a gente continua a nossa leitura agora com o poema Porquinho da Índia. Olha aqui nesse poema, né galera, o traço de autobiografismo, o traço de memorialismo, o resgate da infância, buscando a família, o ambiente do lar, a casa materna, a terra natal, né, tão presente na obra de Bandeira. Quando eu tinha seis anos, ganhei um Porquinho da Índia, que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Olha aí uma cena bem íntima, né, uma cena bem familiar, o meu Porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Um lirismo ingênuo, quase piegas, né, que marca muito fortemente a obra de Manoel Bandeira e a obra Libertinagem. Os próximos três poemas do livro são homenagens a duas cidades. O poema se chama Mangue, o próximo se chama Belém do Pará e o terceiro se chama Evocação do Recife. Em Mangue e Evocação do Recife, Bandeira celebra a sua terra natal, celebra Recife, celebra Pernambuco, citando pessoas, citando elementos da cidade, citando elementos do cotidiano que ficaram marcados na sua memória, guardados no seu coração recifense, no seu coração pernambucano, né. A Veneza brasileira, né, por conta dos canais, do manguezal que adentra na cidade, das inúmeras pontes. Então, Mangue, né, mais Veneza americana do que o Recife, cargueiros atracados nas docas do cais. E ele vai descrevendo, né, observa aqui que ele testa, de certo modo, um panorama histórico, geográfico da cidade pra marcar a sua paixão, a sua identificação com essa cidade, a sua conexão. E aqui em Belém do Pará, uma homenagem a uma cidade que ele visitou, a cidade de Belém do Pará. Belém, Belém, viva Belém, Belém do Pará, porto moderno, integrado na Equatarial, beleza eterna da paisagem, você nota claramente que é um poema quase que em tom de ódio, né, exaltando, enaltecendo a cidade de Belém do Pará. Aqui ele segue, né, também a invocação do Recife, falando não só dos lugares e de alguns episódios de natureza histórica, eu diria relevante, mas também falando das pessoas, né. Observe aqui a Rua da União, Totônio Rodrigues, que se você lembra, também aparece lá no poema profundamente, sobre o qual a gente vai conversar um pouco mais adiante. Então aqui é uma longa celebração, adotando o verso livre, adotando o verso branco. Interessante a característica formal desse poema, muito grande desses três, inclusive, que é a quebra da fronteira entre a prosa e a poesia. A partir do momento em que nesses três poemas o bandeira utiliza o verso livre, o verso branco, sem se preocupar com a métrica, sem se preocupar com a rima, a poesia se aproxima da prosa. Então nós poderíamos dizer que esses textos estão em prosa poética, né. Vemos agora o poema tirado de uma notícia de jornal, poema famosíssimo, conhecidíssimo, né, de Manuel Bandeira, em que ele fala de um João Gostoso, um cidadão comum, um cidadão qualquer, que era carregador de feira. Lembra, né, aquele camelô lá do poema que nós acabamos de mencionar lá na primeira parte do nosso vídeo? Essa tematização do cotidiano, esse poeta que busca agora inspiração nas pequenas coisas do dia a dia. É a matéria-prima cotidiana que atrai o poeta. É falar da piquinez, da miudez, da vida diária que atrai o poeta nesse contexto. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia e no Barracão Sem Número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, dançou, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Observe que o poema vai criando um clímax, né, uma gradação. Bebeu, cantou, dançou e paradoxalmente isso termina de modo trágico no anticlímax, que é o se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Aqui você vê elementos da linguagem referencial, elementos da notícia, né, tem o quê, tem com quem, tem onde, tem quando, que são elementos típicos da notícia, mas ressignificados na composição poética de Manuel Bandeira. Portanto, é um poema que ressignifica uma notícia de jornal, que lhe dá uma nova dimensão lírica, uma nova dimensão poética. Observe aqui o prosaísmo cotidiano, a temática do dia a dia, a gradação e a antítese, criando uma situação paradoxal no texto, né, porque você cria uma expectativa de felicidade e, na verdade, ele morre afogado. E lembra, de certo modo, aí o operário da construção, né, lá de Chico Barco de Holanda, que comeu feijão com arroz, como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufagro, dançou e gargalhou como se ouvisse músico, mas tropeçou no céu e morreu na contramão, atrapalhando o sábado, né. Tereza. Tereza Musa, né, um elemento lírico, inspirador, muito grande na obra de Manuel Bandeira, que aparece, inclusive, em alguns outros poemas, como o entretexto. Aqui nós temos a gradação ascendente de sentimentos. São três estrofes. Em cada estrofe nós temos três visões distintas, em três diferentes épocas, do amor em relação a essa musa chamada Tereza. A primeira vez que vi Tereza, achei que ela tinha pernas estúpidas, usando aí uma certa ingenuidade modernista, quase uma linguagem poeril, infantil, para se referir à moça. Quando vi Tereza de novo, na segunda vez, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo, ou seja, ela já tinha envelhecido, o tempo já havia passado, mas, na terceira vez, a paixão arrebatadora consumiu, né, e os céus se misturaram com a terra, e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas, e, finalmente, a paixão, o amor, vai acontecer. Um estilo simples, um estilo ingênuo, um estilo direto, um erotismo velado, uma simplicidade quase infantil, quase poeril, para retratar três visões diferentes que o poeta tem acerca da sua musa, da sua Tereza. Aqui nós temos o poema, agora, Linda Brasileira. Nesse poema, nós temos uma poesia carregada de imagens brasileiras, carregada de brasilidade, né, o resgate da cultura popular, as lendas transmitidas oralmente, ouvidas desde a infância, marcando muito fortemente a poética de bandeira. A moita buliu, né, mexeu. Bentinho Jararaca levou a arma à cara, o que saiu do mato foi um veado branco. Bentinho ficou pregado no chão de medo, né, paralisado de medo. Quis puxar o gatilho e não pôde. Deus me perdoe! Evocando o divino elemento religioso. Mas o Cusaruim veio vindo, veio vindo, parou junto do caçador e começou a comer devagarinho o cano da espingarda. O que seria aí, né, o caçoarim? É uma variante oral, uma variante popular de coisa ruim. Uma alusão ao diabo, uma alusão ao demônio. Só que dentro daquele universo, né, lírico, regional, coloquial, incorporando a variante comum do homem comum, a língua poética, a língua literária, o que é uma marca fortíssima do nosso grande, do nosso enorme, Manuel Bandeira. A Virgem Maria. Interessante que aqui nós vamos ver alguns poemas que lembram muito orações, que lembram preces. Aqui eu destaco a questão da religiosidade, eu destaco a questão da fé cristã católica, que às vezes é aceita, às vezes é questionada, numa certa sutileza, aquela atitude, né, de tristeza a gente nega, na precisão a gente abraça. O Bandeira tem uma relação, assim, um tanto quanto ambígua, mas professa fé em vários de seus poemas, né. Um poema enfeitil, com uma quase oração, eu diria, a Virgem Maria, né. E aí sempre resgatando esses elementos e esses compromissos com o cotidiano. O oficial do registro civil, o coletor de impostos, o mordomo da Santa Casa e o administrador do cemitério São João Batista cavaram com enxadas, com paz, com unhas, com os dentes, cavaram uma cova mais funda que o meu suspiro de renúncia. Depois me botaram lá dentro. É aquela coisa, né, do poeta já muito doente, tido quase que como morto por todo mundo, mas aí vem a Virgem e o resgata. A Virgem aí como metáfora da esperança, como metáfora da paixão pela vida, como metáfora do próprio desejo de viver, que é muito forte, muito recorrente, no nosso grande Manuel Bandeira. Oração no Saco de Mangaratiba. Lembrando que Saco de Mangaratiba é uma linda praia do estado do Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Nossa Senhora me dê paciência para estes mares, para esta vida. daqui um pedido, né, de paciência para suportar o fardo da doença, o fardo da dor que o acompanhou por muito tempo, né, para que eu não pare nessa existência tão mal cumprida, tão mais cumprida do que a restinga da Marambaia e o humor. Aí entra esse arremate lírico, esse humor ingênuo, né, a restinga, que é o espaço geográfico, sempre arenoso, próximo à linha da costa, né, no cumprido da praia. E Marambaia é uma região exatamente onde está essa restinga. O humor ingênuo, o humor poeril, que marcam muito fortemente esse poema. Vamos agora ao poema O Major.